Bom dia, bom dia, bom dia, compartilhando beleza, beleza com meus amigos que nos acompanham no nosso canal Cipó Rosa do Deserto. Quero mostrar para vocês aqui uma princesa, uma princesa amarela, tripla, é a TWY101, que eu botei o nomezinho dela de raio de sol, porque ela parece um raio de sol, começa o dia aquele sol nos presenteando com o novo dia, ela tem uma aparência, me lembrou os raios de sol da manhã e os raios de sol da tarde, por isso que eu coloquei o nome dela de raio de sol, mas a identificação dela é TWY101, comprei essa mudinha, essa genética, fazer propaganda aqui de graça do plantel do House das Suculentas, eu comprei lá, porque lá além de vender produtos, vende também rosa do deserto, e eu comprei, achei muito linda essa cor, e aí eu comprei para ter essa genética aqui no meu plantel e reproduzir e ter enxertos dessa cor, e aqui ela está linda, não podei ela, passou o inverno todinho, caiu todas as folhas e aí depois do inverno, como eu já mostrei para vocês, elas começaram a botar flor, e aqui está a nossa TWY101, que é uma amarela, tripla, muito linda, e aqui eu vou fazer uma poda nela, daqui uns dias, quando ela passar essa floração maravilhosa, fui só mesmo para compartilhar com vocês nesse vídeo, vídeo curtinho, das nossas lindezas que nós temos aqui no nosso plantel, TWY101, aí eu dei o nomezinho dela de raio de sol, é isso aí meus amigos, se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe com seus amigos, se ainda não é inscrito nosso canal, não perca tempo, se inscreva, clique aí no sininho, para que você esteja recebendo novos vídeos, a notificação de novos vídeos, quando a gente estiver postando aí, você seja o primeiro a ver o nosso conteúdo, um grande abraço a todos e até o próximo! E aí